Hoje, com o friozinho na barriga e o calor na plateia Entrar aqui no programa é como entrar no palco Eu achei eles tão carinhosos Tani Alves conta suas histórias E faz clarecer qualquer dúvida Vitor e Léo soltam o gogó E Rainer Cadê te agradece Faz tanta diferença na vida da gente Quando a gente é tocado e atravessado por alguma música Música, opinião, Serginho, Alton Música, opinião, Alton